Fala pessoas, tranquilo? Aqui tem um professor que se preocupa com você, que quer o seu bem, quer ver você aprovado, quer ver você de cabecinha, ó, carequinha, ou tudo sujo se você for mulher sendo bichos aí desse pessoal da Fubeste. Vai fazer Fubeste? Vem comigo que eu vou te dar duas dicas que mata quatro. É, eu agora estou matador, falando em matador, temos um novo personagem que acompanhará vocês agora. Não, não, não. Ó, vamos lá pessoal, vamos falar de dois teminhas clássicos, juros simples e juros compostos. Professor, você falou que vai matar quatro temas por quê? Porque juros simples tem crescimento linear, linear função a fim, juros compostos tem crescimento exponencial, opa, função exponencial. É isso aí, galerinha. Vamos trabalhar a diferença entre os dois, pessoal? O juros simples, ele é sempre aplicado no capital inicial, capital trabalhado do exercício, capital investido, o número que é dado para você trabalhar, tá? Já o juros composto, ele vai ser juros sobre juros, ele é sempre aplicado no capital atualizado periodicamente. Professor, eu não estou entendendo muito bem só com falas, então vamos trabalhar um exercicinho bem tranquilo para vocês lembrarem? Pensa comigo, vamos supor que você investe mil reais a uma taxa de 10% durante três meses. Vai lá no banco, coloquei mil reais. O gerente do banco falou assim, eu vou te dar 3%, vou te dar 10% ao mês e eu quero saber quanto que esse dinheiro rendeu depois de três meses. Se for a juros simples, pessoal, a gente usa a formulinha do Jusite. Por quê? Olha só, vamos calcular os juros? A juros simples, pessoal, você vai pegar o capital, mil reais vezes a taxa de 10%, olha o jeito que eu escrevi 10%, 0,10, tá? Senhor, eu quero colocar infração, se você quiser colocar infração, você vai colocar 10%, beleza? Vezes o período, três meses. Vamos fazer a continha? Corta, 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 vai ficar 10 vezes 10, 100 vezes 3, o juro foi de 300 reais. Nossa, professor, isso é difícil não se dá para ter feito de cabeça. 10% de mil é 100 reais. Três meses, 300 reais. Como eu falei para vocês, o juro simples ele não altera, ele é sempre o mesmo. No primeiro mês vai ser 100 reais, no segundo mês vai ser 100 reais, no terceiro mês vai ser 100 reais. normalmente esses juros é um juros usado por agiota, né? Que faz empréstimo, passa lá, pega o jurinho e tal. Não é legal, hein? Não é legal. Beleza, vamos falar de montante, ó, montante. Ai, credo, agiota não, isso conta demais. Montante, capital mais juros. Então, após três meses, quanto que você acumulou de dinheiro? Seu capital, mil reais, mais os juros de trezentinho, montante, mil e trezentos reais. Beleza? Tranquilo? Deu para entender? Então, o juro simples, ele é aplicado sobre o capital inicial e ele é constante, crescimento linear, função afim. Professor, e os juros compostos? Se fosse os juros compostos, primeiro que eu nem consigo calcular os juros direto, porque a formulinha dos juros compostos a gente dá um montante direto. Vamos lá? Montante vai ser o capital de mil reais vezes 1 mais i, 1 mais 0,10, elevado a 3n. A gente usou t ali, vamos usar t aqui também, tá? Três meses, número de períodos. Então, o montante vai ficar mil reais vezes 1,1 ao cubo. Belezinha? Ah, o cubo. Professor, quanto que dá isso? Ah, eu já conheço, já fiz muito isso aqui, ó. 1,331. Ah, professor. Quanto dá essa continha? Mil trezentos e trinta e um reais. Ah, cresceu mais, professor. Os juros simples têm 1.300. Por que cresceu mais? É juros sobre juros, gente. No primeiro mês, os juros aqui, ó, vai dar os 100 reais, normal. É aplicado no capital inicial. No segundo mês, o seu montante acumulado já é 1.100 reais. E aí, você vai aplicar 10% disso, que vai dar 110. Então, no primeiro mês, 100 reais. No segundo mês, já cresce os juros, né? Não vai ser mais 100 reais. E assim sucessivamente, tá bom? Então, a juros composto é juros sobre juros. Beleza? Então, juros composto é isso, tá bom? Ele vai ter o crescimento exponencial. Fechou, galerinha? Juros simples. Então, juros aplicado no capital inicial, juros composto, juros sobre juros. Só pra fechar aqui, caso você queira saber os juros, 331 reais, pessoal. É só pegar o montante e tirar do capital investido, tá bom? Boa prova pra vocês. Tamo junto. Boa prova pra vocês.